E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de The Witcher 3. No último episódio fizemos o contrato da Jenny do Bosque e hoje vamos fazer o contrato Monstro do Pântano. Antes disso eu quero comprar algumas coisas. Tem um setzinho legal pra gente comprar aqui, ó. Vai aumentar bastante a nossa defesa. Já existem sets melhores, mas eu quero fazer tudo em sequência. Por enquanto isso daqui vai ser o suficiente. Muito bem. Vou comprar mais alguns recursos aqui. Acho que tá bom. Até mais. Agora eu vou equipar esses itens. A nossa espada tá bem fraquinha, mas sem problemas. Olha só. Vai dar uma boa diferença. Muito bem. Vou aproveitar e vender esses itens daqui que desequipamos. Vou vender isso daqui. Beleza. Até mais. Vamos afiar as armas. Vai rolar uma ceninha aqui que eu não tava esperando. Ah, bruxo. Ah, bruxo. Olá. O barão não está. Saiu atrás de um curandeiro. Pra esposa, naturalmente. Eu sei. Viu o que está acontecendo fora dos portões? O que quer dizer? O barão me deixou no comando. Disse para os rapazes acertarem as coisas. Deixar tudo em ordem. A nova ordem. Eles estão matando e pilhando. Essa é a nova ordem. E eu estou pouco me fudendo se você gosta dela ou não. Olha só, hein. Os maus espíritos nos poupem. Não tem nada pra você aqui. Cabelo branco feito com alho. Ah, com alho. Isso sim é bom. Então vamos lá. Oh. Estamos chegando. Ei, mestre. É bom ficar longe desse devoeiro se você dá valor à vida. Cuidado, senhor. Tem um monstro rondando o pântano. Entra na névoa e esse nunca mais vai ver a luz do dia. Esse monstro. Me conte mais. Eu só o vi uma vez. E foi de longe. E depois de era o terceiro. No começo, achei que fosse um homem. Mas aí ele se virou e eu vi os olhos queimando como carvão e uma boca cheia de presas, uma do lado da outra. Umanóide noturno. Lembra de quando foi o primeiro ataque? Umas duas semanas atrás, perto daqui, foi quando o Boren sumiu. Merrick e Tomil foram procurar. Mas os dois também não voltaram. Eu estava com medo. Agora, ninguém tem coragem de entrar no pântano. O acampamento está deserto e a turfa de lá, mestre, é a melhor. Preta fitupiche e oleosa serve como combustível e... Fascinante, mas em relação ao assunto. Achei que fosse você que tivesse colocado o aviso. Pois é, fui eu. Bom saber que alguém lê. Paguei uma dúzia de ovos por um escriba. Eu posso ajudar, por um preço. Claro! Nem um boi puxa um arado de graça. Mas eu preciso mais do que um boi precisa. Quanto exatamente você está disposto a pagar? Vamos subir um pouquinho. Trezentos. Isso eu simplesmente não tenho. Algumas coroas a menos te satisfaria? Vamos descer dez. Isso eu simplesmente não tenho. Algumas coroas a menos te satisfaria? Ah, mestre. Você valoriza bem demais seu serviço. Mas que seja, concordo com isso. Tá bom, hora de trabalhar. Onde posso encontrar esse monstro? Comece ao sul daqui. Mas cuidado. Um ar pestilento toma conta do pântano. Machuca os olhos. Entra na garganta. Com tanta força que pode sufocar. Beleza. Beleza. Vamos lá. Não é muito longe daqui. Já chegamos. Uma ilusão. Uma ilusão. E o olho de Nehalini. Tenho que usá-lo. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Astros ocultos com magia. Isso está ficando interessante. Marcas de garras diferentes. Acho que alguns indivíduos se alimentam aqui. Agora vamos mais adiante. Não é um nevoeiro comum. Um odor. Quase metálico. Tem que ser meio rápido. Vários itens. Tem um corpo aqui no canto. Nem teve tempo de sacar a arma. O monstro devia estar escondido. Pegou ele de surpresa. Parece que eu estou lidando com um antigo nevoloso. Se escondendo por trás de uma ilusão. Navegue através das ilusões e encontre o nevoloso. É por aqui. Aqui tem uma caverna. Alguém pôs uma ilusão aqui. Está aqui. Preciso olhar no bestiário. Evoloso. São vários. Eu acho que temos que vir aqui. Eu acho que tem que vir aqui. Primeiro de tudo Vamos olhar o que é bom contra ele Nevolosos Olha o necrófago E Queen Vamos ver aqui Aqui Sei lá Vou usar uma andorinha E vou usar também uma trovoada Atordoado Muito forte, muito forte mesmo Muito forte, muito forte O que é isso? Meu Deus, muito forte Calma, está muito tenso isso daqui Muito tenso Nossa, a toxicidade já está nos limites Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito difícil Acho que eu vou usar o Irden Acho que essa é a batalha mais difícil Que eu tive aqui no jogo Vou usar aqui uma trovoada Toma Legal, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui O que ganhamos Essa espada parece ser boa Olha só, hein? Subi bastante o dano Deixa eu usar aqui esse kit de arrumar a arma Beleza, vamos ver a cabeça aqui do nevoloso Aqui, vamos ver o que ela dá Aqui, vamos ver o que ela dá Ah, eu peguei esses alforges aqui Dá 70 de capacidade Já deve ter equipado a cabeça 5% de ouro adicional 5% de ouro adicional É interessante Bom, acho que não tem mais nada nessa caverna Vamos só dar uma olhadinha Ela parece ser bem grande Olha só Espada dos miúdos Espada ursídia de prata superior Itens importantes aqui Esse conjunto ursídia é o que nós vamos usar Futuramente eu devo estar pegando aí Todos os itens Para fazer eles Não está tão longe, então nem vou chamar o carpeado E chegamos Novidades O monstro morreu O nevoeiro se dispersou Ah, o pessoal da vila vai ficar muito feliz Cê nos deu motivos para celebrar Bem, se mereceu essa recompensa Pode pegar e passe bem Espera um minuto Aqui tem menos do que o combinado Mestre Bruxo Esse monstro me impediu de coletar turfas E eu ainda preciso alimentar a minha família Mas tem algumas moedas sobrando E ainda preciso comprar ferramentas novas Piedade Eu lhe pago o juro Pago o dobro do combinado Mas daqui a uma semana Quando tiver recuperado as minhas perdas Tudo bem Te vejo em uma semana Certo Tudo bem Mas lembre-se Que eu não vou me esquecer Você não vai se safar De me pagar Obrigado Bruxo Muito obrigado Senhor Melitério abençoe Seja frutífero Ao trabalho Você só tem uma semana Bom galera Aqui a gente tem que voltar Para pegar o pagamento Daqui a uma semana Dois mil anos depois É galera Uma semana depois aqui Para recebermos a recompensa Então vamos falar com ele Um Bruxo Olá Quero o meu dinheiro Cadê? Pronto Tá aí O dobro do valor como combinado Eu cumpro a minha palavra Claro Só na segunda vez Deixa pra lá Obrigado E adeus Então deu certo Ele pagou com juros 540 coroas Tem alguns itens Para a gente pilhar aqui Muito bem Tem mais alguns itens Bem legal hein Valeu a pena Essa missão Apesar de ser difícil Render um bom lucro Mas esse episódio Fica por aqui galera Nos encontramos no próximo E fui Render um bom lucro